A atuação lá da primeira delegacia da Regional Sul, comandadora doutora Cristiane, escritor Rafael. A doutora Sinara hoje responde lá pela delegacia regional, na ausência do doutor Frederico Stadférez. Foi uma atuação importante, foi uma investigação qualificada da Polícia Civil. Conseguiu prender aí cinco indivíduos, configurando uma associação criminosa. O pessoal é oriundo de governador Valadares, que são especialistas nesse tipo de golpe. Contra instituição bancária e outras instituições, inclusive públicas e privadas. Com a quadrilha foram encontrados diversos documentos falsificados. E eles mesmo falsificavam esses documentos para poder praticar os golpes contra as instituições bancárias. Notadamente para conseguir empréstimos, fazer o saque desses valores. E depois sumiam da praça, digamos assim. A equipe dirigenciando conseguiu apurar que houve a praça criminosa por essa quadrilha no Espírito Santo e em Santa Catarina, agora recentemente. Totalizando em torno de R$ 500,00 por juízo. As investigações, logicamente, vão continuar. Uma prisão foi feita na quarta-feira e as demais foram feitas na quinta-feira. No dia 5 de junho, a Polícia Civil, através da primeira delegacia, logrou o êxito identificar um integrante da associação criminosa proveniente de governador Valadares, que havia comparecido a uma instituição bancária no intuito de abrir uma conta e pegar alguns empréstimos. No dia 5 de junho, a equipe efetuou essa prisão e continuou no encalço dos demais integrantes dessa associação criminosa, logrando êxito em abordar, qualificar e prender os outros quatro indivíduos participantes dessa associação. Essa associação, comandada por Samuel, tinha por objetivo falsificar documentos de identidade de pessoas que não possuíam restrições ao crédito, não possuíam restrições no Serasa nem SPC. E, através desses documentos, eles usavam os integrantes dessa associação para comparecer até a instituição bancária, abrir contas correntes e contas de poupança, inclusive chegando até a depositar quantias elevadas em dinheiro para ter um lastro e uma margem de créditos consignados e empréstimos para solicitar essas vultuosas quantias em dinheiro. Acredita-se que a associação criminosa tenha causado um prejuízo aos bancos no valor de aproximadamente R$ 500 mil.